Olá, Ginhos e Gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos ver como está atualmente a Ana Paula da novela A Quem Não Pôde Amar. Quem está com saudades da trama, gente? Eu tô morrendo de saudade dessa novela, confesso que foi uma das melhores que o SBT pôde exibir ano passado, hein? Hoje veremos como está atualmente a sua intérprete, Ana Brenda Contreiras, que é uma atriz norte-americana de origem mexicana. Vamos lá? Eugênia Silva Conhecida por diversos papéis na telinha do SBT, Ana Brenda Contreiras conquistou o público brasileiro com suas personagens. Sua última novela no SBT foi A Quem Não Pôde Amar, interpretando Ana Paula, uma moça humilde, romântica e muito valente. Estuda enfermagem e é obrigada a procurar um emprego para ajudar sua pobre família. Sem muitas opções, ela consegue trabalho como cuidadora de um paraplégico, o fazendeiro Rogério Monteiro, inteligente, rico e mal-humorado. A Quem Não Pôde Amar foi gravada em 2012 e, de lá pra cá, a atriz tem conquistado cada vez mais fãs. Sua última novela foi por Amar Simley, interpretando Alejandra Ponce. Ana Brenda Contreiras mudou bastante de lá pra cá, gente, mas continua gatíssima. Vejam só! Música 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 E aí, pessoal? Ela mudou muito? Acho que não, né? Deixe a sua opinião aí abaixo nos comentários, tá bom? Se inscreva no nosso canal para mais novidades, conta com o seu joinha, Conheça os nossos outros canais e o nosso site, o link tá aqui na descrição. Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo! Música